Olá, nesse vídeo vamos resolver mais uma questão enviada lá no Google Forms. Você basicamente tem que encontrar o valor de x dessa equação que a satisfaz. Então você tem um produto de senos, do lado esquerdo você tem seno de x que está multiplicando o seno de 60 graus e o seno de 30 graus. E do lado direito você vai ter seno de 110 graus menos x vezes seno de 20 e seno de 40. Então, se eu não te der uma dica, não tem como você resolver esse exercício de forma satisfatória. Então a dica é a seguinte, o produto seno de 20 graus, seno de 40 graus, seno de 80 graus é igual a raiz de 3 sobre 8. Nós vamos provar esse resultado porque ele é muito conhecido, sem o qual você dificilmente conseguiria dar uma explicação satisfatória para os seus passos algébricos. Então, antes de nós aplicarmos essa dica ao problema, vamos demonstrá-la. Nós vamos nos utilizar das fórmulas de Prostaférez e mais precisamente dessa daqui. Então, seno de P, seno de Q vai ser 1.5 que multiplica o cosseno da diferença menos o cosseno da soma de P e Q. Uma fórmula que eu trabalho lá naquele e-book de trigonometria de forma bem ostensiva, até com alguns exemplos. Certo, então vamos chamar a nossa expressão desconhecida a princípio de E e você vai ter seno de 20, seno de 40, seno de 80. Daí, você poderia tomar quaisquer dois pares, eu vou tomar esses dois porque esse par parece ser o mais intuitivo. Então, eu vou aplicar justamente a fórmula roxa nesse produto de seno de 20 por seno de 40. Então, você vai ter 1.5, o cosseno da diferença vai dar 20 graus, né? 40 menos 20, menos o cosseno da soma, 40 mais 20, 60 graus. E eu ainda fico com aquele seno de 80 graus. Certo, agora eu posso cancelar o cosseno de 60 para 1.5 e vou fazer a distributiva do seno de 80 com os termos que estão dentro desse parte parêntese. Então, eu vou ter 1.5 que multiplica seno de 80 vezes cosseno de 20 graus menos 1 quarto do seno de 80 graus. Agora, vem uma outra fórmula, também lá das fórmulas de transformação e produto, ou Werner e Proustapherese, que vai dizer o seguinte, seno de A vezes cosseno de B vai ser 1.5 que multiplica seno da soma, A mais B, menos seno da diferença, A menos B. Nesse caso, para facilitar a sua vida, eu estou considerando que o A é um número maior do que B. Sendo assim, eu vou ter 1.5 e aplicando essa fórmula azul clara aqui nesse produto, você vai ter multiplicação do 1.5 de novo, abre parênteses, seno da soma, 100 graus, mais seno da diferença, 80 menos 20, 60 graus. E menos 1 quarto do seno de 180 graus. Aqui é importante dizer que a fórmula tem um sinal de mais para quando você estiver trabalhando com o A sendo maior do que B. Certo, agora você vai ter 1 quarto que multiplica. Seno de 100 graus é a mesma coisa que o seno de 80 graus, porque eles são suplementares. E seno de 60 graus é conhecido, raiz de 3 sobre 2. E você ainda permanece com aquele menos 1 quarto seno de 80 graus. E agora, muito bacana, porque você vai cancelar o 1 quarto vezes seno de 80, e vai ficar apenas com o resultado esperado, que é a raiz de 3 sobre 8. Fazendo a distributiva, você vai ver que cancelam esses termos simétricos e ficamos apenas com seno de 60 dividido por 4, que é a raiz de 3 sobre 8. Então, está demonstrado aquele resultado conhecido como o resultado de Mori. Certo, agora que você já sabe desse resultado importante, conseguimos aplicá-lo no nosso problema. Então, vejamos. Eu tenho seno de x, que multiplica seno de 60 vezes seno de 30, vai dar raiz de 3 sobre 4. Então, do lado esquerdo, essa é a modificação de início. E depois, seno de 110 menos x, que multiplica seno de 20 vezes seno de 40. Seno de 20 vezes seno de 40 vai ser raiz de 3 sobre 8, dividido por 1 sobre o seno de 80 graus. Então, basicamente, eu isolei esse produto e passei o seno de 80 graus para o outro lado. Com isso, você consegue fazer um cancelamento bacana, porque você vai ter esse termo cancelando com esse, e aqui embaixo você fica com 2. De modo, então, que aquele raiz de 3 sobre 8 vai ficar 1 sobre 2. E, bom, você vai ter, então, meio, que multiplica seno de 110 graus menos x. E aí, eu vou passar aquele seno de 80 multiplicando do lado esquerdo. Maravilha! Só que meio, ele é conhecidamente o seno de 30 graus. Certo, e agora vamos aplicar a fórmula de transformação de produto de senos em subtração, uma diferença de cossenos. Então, aqui você vai ter meio, que multiplica o cosseno da diferença, então, 80 graus menos x, tanto faz a ordem, podia ser x menos 80, vai dar na mesma, menos o cosseno da soma, 80 mais x. Isso vai ser igual a meio, abre parênteses, cosseno da diferença, então, 30 menos 110 vai dar menos 80 mais x, menos o cosseno da soma, 140 menos x. E aqui fica mais interessante escrevermos cosseno de 80 graus menos x. Uma vez que cosseno é uma função par, não tem problema trocar a ordem ali do sinal. Aí você cancela o meio, e já nota que o cosseno de 80 menos x também vai ser cancelado. E com isso você vai ter cosseno de 80 graus mais x, igual a cosseno de 140 graus menos x. Cossenos são iguais quando os seus argumentos são iguais, então, 80 graus mais x é igual a 140 graus menos x. E isolando o x, você vai encontrar que ele vale 30 graus. Será que existem outras soluções? Daí, é interessante você avaliar essa última equação e estudar um pouco a respeito, por exemplo, do crescimento dela. Então, seno de x sobre seno de 110 graus menos x está sendo igual a seno de 30, seno de 80 graus. Então, se eu chamar isso aqui de f de x, o que acontece na derivada da f? Então, você vai ter cosseno de x que multiplica seno de 110 graus menos x, menos seno de x que multiplica cosseno de 110 graus menos x, só que aí precisa da regra da cadeia e por isso que fica um sinal de mais. x dividido por seno ao quadrado de 110 graus menos x. E se você prestar atenção, o seu numerador nada mais é do que seno de x mais 110 graus menos x. E o seu denominador permanece o mesmo. Em cima, você vai notar que vai ser um valor positivo, porque seno de 110 graus é um número positivo. E embaixo, a mesma coisa, né? Você está trabalhando com seno ao quadrado, então ele sempre vai ser positivo. Isso aqui nunca é zero e, portanto, você tem uma função estritamente crescente. O que significa dizer que só existe uma abscissa que a torna nula. Então, a nossa solução é única porque a função é estritamente crescente. E por conta disso, o seu conjunto de solução é unitário igual a π sobre 6 radianos ou 30 graus. É isso, muito obrigado e até uma próxima.